Lógico, mas quer dizer, me conta um pouquinho de você, me conta um pouquinho o que você faz hoje, com o que você trabalha, conta um pouquinho pra gente. Vocês querem ficar aqui até amanhã? É só não falar que é pra cortar a cerveja. Eu costumo falar, eu coloco muitas coisas na minha vida. Eu sou economista, eu trabalho numa empresa, num banco, trabalho na área de investimentos de um banco, mas eu sentia que eu precisava de algo mais. Eu sentia que ali, gosto muito do que eu faço, mas eu procurei o meu propósito. E o meu propósito era, que hoje eu já sei, ajudar o próximo em relação a essa situação financeira. Porque eu tinha um entendimento sobre, já, são 19 anos no mercado financeiro. E tanto é que eu tenho um programa aqui na Band, o Diário Financeiro. E mais ou menos por aí, eu levo essa parte. Agora eu tô com um segundo programa aí, junto com mais duas amigas, que é o Panapaná, que é uma ajuda... A princípio a gente pensou em funilar somente pra mulheres, mas depois deixamos ele mais amplo. Que é pessoas que estão em processo de separação e precisam de ajuda financeira, jurídica e terapêutica. Então nós temos três especialistas nesse programa, não foi dado o start ainda. A gente fez o brand e tudo e agora acredito que em novembro a gente vai ter o primeiro meeting. E já tá um sucesso, né? Porque são muitas pessoas que precisam disso e às vezes não tem nem a condição financeira de ter esses três auxílios de forma separada. E o programa veio pra isso. Veio pra poder unificar, fazer, ser um custo-benefício pra pessoa. Porque uma mulher no momento da separação, gente, nós estamos falando de mulher, nós estamos falando de Outubro Rosa. Às vezes ela aceita muita coisa que não deveria aceitar. E esse programa a gente tá aí pra isso. Mas é um programa à parte do meu trabalho, né? Horário comercial, eu trabalho com investimentos. É mais ou menos por aí. Eu queira que minha mãe... Se tivesse tido... Ó, as inscrições, ó. Pode entrar lá no meu Insta, inscrições no programa Panapaná. Mas é sério, eu lembro, meus pais se separaram, eu tinha oito anos. Ai, é muito terrível, isso é um assunto muito sério. Eu entendo que pra eles, pra relação, assim como tudo, foi muito bom. Mas eu, com certeza, eu experienciei isso com a minha mãe. As mudanças financeiras que a gente teve que passar. Financeiras, exatamente. E o ajuste como família que a gente teve que ter. E minha mãe, tadinha, ela não tinha conhecimento de como manejar as contas. E eu lembro, claramente, uma vez ela sentou com a gente e falou... Meninas, eu não sei porquê, tá todo mês dois mil negativo no banco. E a gente sentou juntas. E eu pensei, gente, eu era uma criança, não conseguia. Educação financeira é uma coisa muito recente no nosso país. A gente sabe disso. A gente não tem isso na escola. Então, por isso o propósito de estar ajudando, estar passando. E quantas pessoas... Eu não tô falando só mulheres também, tá? Não tô fazendo apologia somente ao sexo feminino. Mas quantas mulheres e homens, né? Ah, não, não, não. Assina aí. Ai, vamos fazer rápido. A gente já resolve e daí a mulher acaba aceitando uma situação que não condiz com a realidade que ela tinha. Então, esse auxílio é necessário. Seja no programa Panapaná ou seja procurando ajuda de todas as formas. O programa tá vindo pra ficar mais fácil, pra... Enfim, em termos de valores mesmo. Pra essa mulher ou pra esse homem poder ter esse auxílio aí. E é um momento de tanta fragilidade emocional, assim, né? Então, você acaba aceitando qualquer coisa. Qualquer coisa. As pessoas que eu converso hoje pelo meu Instagram, pelas minhas redes sociais, elas falam... Nossa, que aí eu fui, fiz minha separação, queria me ver livre daquele homem, vamos supor. E eu aceitei qualquer coisa, né? E... Isso não pode acontecer. Né? Não pode acontecer. É muito legal a iniciativa. Mas assim, é tudo à parte. A gente acaba fazendo como propósito. Amo o que faço. Acho que dá pra perceber do jeito que eu falo, né? Pra que eu te abalgo, né, amiga? Oi? Trabalha bastante, né? Eu trabalho muito. Mas do banco e oeste, vai que vai. Trabalho muito. E ainda quero movimentar as redes sociais. Legal. A noite, né? Ou de madrugada. Ai, minha filha no banheiro, fazendo xixi, sentada no vaso. Amoso, de pé. História da maternidade, gente. Enfim. Qualquer coisa. Em todos os lugares. Qualquer lugar é lugar. É, e além disso... Ai, eu vou começar agora, vai. Pode continuar. E além disso, eu moro com um filho de oito anos, né? Escola. Uma belezinha que me acompanha, tá? E é uma... Maravilha. Uma belação. Quase eu perdi o lanche pras meninas. Quase perdi o lanche pras suas filhas. É, porque elas vieram da faculdade e agora estavam morrendo de fome. Morrendo de fome. Ai, meu Deus. Música 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 Legenda Adriana Zanotto